Olá, você que assiste o programa Acontece TV, que hoje entrevista a prefeita de Mossoró, Rosalba Cialini. Prefeita, seja bem-vinda ao nosso programa. Queremos agradecer, em nome do grupo Acontece, a sua participação. Obrigada, André. Na realidade, eu que agradeço, porque é muito importante poder estar interagindo com você, poder estar informando, debatendo, discutindo e ouvindo também, através da internet, as sugestões, as ideias para que a gente possa fazer um trabalho que realmente coloque o Mossoró de novo no rumo certo. Prefeita, a senhora tomara posse neste domingo. Gostaria que primeiro a senhora nos explicasse qual a expectativa da nova gestão, o que a senhora espera encontrar em Mossoró? Na realidade, eu gostaria de encontrar Mossoró numa outra situação, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. A verdade é que realmente Mossoró está numa situação difícil, caótica. Nós vamos encontrar muitas dívidas, muitos atrasos, os serviços básicos praticamente... O cidadão na rua está cobrando, que funcione o básico. Então, vai ser um trabalho muito grande, mas isso não me desestimula, isso não me tira a vontade de fazer, de trabalhar, de realizar, de organizar, reestruturar, recuperar e fazer Mossoró de novo brilhar. Prefeito, por falar nisso, em recuperar, em reestruturar a cidade, é sabido por todas essas dificuldades que Mossoró vive. A senhora acabou de anunciar o secretariado. Gostaria que a senhora falasse sobre esse novo secretário, esses novos secretários que a senhora anunciou. Como será essa equipe? Quais foram os critérios de escolha? Olha, André, eu sempre entendi que sozinha a gente nada faz. Precisa realmente da parceria, das mãos dadas de todos. E a equipe que vai estar ao meu lado, essa é fundamental. Então, o critério foi, usar o termo bem popular, quem é da educação tem que ser da educação, quem é da área de saúde, da saúde. Quer dizer, é cada um no seu lugar. E que seja técnico, que tenha conhecimento, se possível já tenha experiência, trazendo também novas ideias, trazendo... Nós vamos ter que fazer um governo com muita inovação, com fazer do pouco, poder fazer muito. Tentar restringir a máquina, no sentido do custo da máquina. Não é a máquina que vai atender e cuidar do cidadão. É o custo da máquina administrativa para que nós tenhamos recursos para cuidar das pessoas, cuidar da cidade. É isso. Então, essa foi a preocupação. Pessoas que estejam ouvindo a... Claro que nós ouvimos os amigos, os companheiros, aqueles que estiveram na luta com a gente. Isso é importante, porque essa pessoa conhece já o meu projeto de trabalho, já conhece a minha forma de realizar. que seja... E vai torcer, vai dar tudo de si. Tenho certeza, vestir essa bandeira, nem a camisa que tem a bandeira de motoró, para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho. E sei, quero deixar aqui bem claro para todos, não vou fazer milagre. Eu não tenho varinha de condão. É um trabalho difícil, árduo, mas vamos perseverar, vamos acreditar que, no tempo que for possível, nós estaremos dando as respostas. Então, vou precisar não somente do apoio daqueles que estão trabalhando diretamente comigo, mas você, trabalhador moçoroense, você, estudante, você, mãe, cidadão, que todos entendam que o governo tem que dar certo para você, porque, dando certo, é moçoro que ganha, é você que ganha. Isso é que é importante. Mesmo quem não votou em mim, entenda que a cidade é sua. Você tem tanto amor a moçoro como eu tenho. Então, chegou a hora mesmo de dar as mãos, de todos estarmos unidos para que nós possamos superar essas adversidades, esses obstáculos, o desafio é grande, e vencê-lo, e mostrar que é possível mostrar o moçoro, voltar a atender bem o seu cidadão. Prefeito, a senhora vem trazendo uma equipe técnica, qualificada. O que mais a gente pode esperar da nova gestão, aliada à experiência que a senhora já tem no poder público? Isso ajuda também, prefeito? Diálogo. Ouvi a população, porque isso eu aprendi. Em toda essa minha trajetória política, e também como uma profissional da área de saúde. Como muitas vezes, o cidadão que ele está, vamos supor, lá no bairro, ele está vendo mais do que quem está dentro do problema. Então, é muito importante ouvir as pessoas, dialogar e fazer tudo em parceria. Porque o benefício cidadão, ninguém melhor do que o povo, para saber o que ele quer que a prefeita faça pela sua cidade. Estamos entrevistando a prefeita de Mossoró, fazemos um pequeno intervalo e voltamos no instante. O mundo evoluiu e a maneira de ler notícias também. Quer saber tudo sobre política, saúde, atualidade, economia, segurança e cultura? Isso tudo e muito mais você só vê aqui. Acesse e fique bem informado. www.medicarlos.com.br